Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Nós vamos orar o Salmo 23 e vamos orar ligando a nossa fé, a minha fé com a sua fé. Porque assim o Salmo 23 tem o poder de trazer prosperidade para a sua vida, tem o poder de abençoar a sua vida financeira. Vamos orar com fé. É importante que cada dia que você queira ouvir essa oração do Salmo 23, você entre nesse canal e clica na oração da meia-noite para ouvir essa oração, para Deus abençoar o seu dia de amanhã, para que tudo dê certo, para que você durma em paz e em segurança. Você crê? Então vamos juntos orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o teu pastor supra as tuas necessidades, que você tenha para dar e para emprestar sempre. Que o Senhor te entregue tudo com paz, porque as bênçãos do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Tenha força e saúde para empreender, para realizar os teus projetos. Seja guiado por Deus nos caminhos para não errar. Nos momentos difíceis, Deus esteja contigo. Nos piores momentos, que Deus seja o seu socorro. Que o poder de Deus esteja sobre você, sobre a tua cabeça. Que o teu cálice seja sempre transbordante. Receba a bondade de Deus e a misericórdia de Deus por todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Se você não me conhece, eu sou a pastora Daniele Silva Deus na Igreja Cristã Rios de Amor. E eu quero ser mulher de Deus na sua vida. Eu quero ser boca de Deus, profetiza do Senhor sobre você e as tuas finanças. Eu gostaria de te convidar a fazer parte dessa grande família de oração à meia-noite. Então, se você não é inscrito no canal, aperte agora o botão vermelho, a palavra escrita, inscrever-se. Eu gostaria que você apertasse e fizesse parte dessa família. Olha, eu ainda tenho mais uma coisa de Deus para falar para você. Mas antes, deixe o seu gostei. Quando você deixa o seu gostei clicando no joinha, você avisa o YouTube que aquilo que você está recebendo é algo bom e que ele pode enviar para outras pessoas. Eu ainda quero orar por você mais uma vez, porque eu ainda tenho algo da parte de Deus sobre prosperidade para a tua vida. Eu sei que em todo tempo nós temos que estar com a nossa fé em alta, com a nossa fé em Deus. Então, eu quero orar com você agora. O Salmo 1 na Bíblia. Eu vou orar por você agora e você receba esse Salmo com uma profecia da parte do Senhor. Eu quero ler parte dele para você agora em oração. Antes tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Sobre você que vem essa prosperidade, como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que nunca falte água, que nunca falte força, que nunca falte alimento, que dá o fruto no tempo e fora de tempo. Em todo o tempo tenha fruto abundante ou para suas necessidades. E tudo que você fizer, que você prospere. O Senhor abençoe agora a tua vida. Que seja bendito ao entrar e bendito ao sair. Que aonde você for, Deus vai contigo. Que a bênção esteja agora sobre você. A sua mão seja abençoado. Que onde você for, o Senhor te dê por herança. Que o Senhor abra o bom tesouro e tire coisas boas. Que você sempre tenha pra dar, pra emprestar. Nunca pra tomar emprestado. Que o Senhor abençoe toda a obra das tuas mãos, todo o teu trabalho. Que o Senhor te coloque por cabeça, por cima, não por cauda e não por baixo. Para que você glorifique o nome dele em o nome de Jesus. Deus, debaixo dessa oração, no Salmo 23, debaixo dessa prosperidade, eu quero abençoar a tua vida. Receba a bênção do Senhor, a unção da prosperidade, a bênção da fartura, a bênção dos pastos verdejantes e a bênção do cálice transbordante, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse com os teus amigos e com os teus familiares essa oração. É só clicar em compartilhar, o WhatsApp e enviar. Eu tenho certeza que eles vão ficar agradecidos. Eu quero fazer mais um pedido. Siga-me lá no meu Instagram, para a daniele__santiago. Tenho certeza que os conteúdos que estão lá vão também abençoar a tua vida. Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em o nome de Jesus.